Música Durante o ciclo de eventos que comemora os 20 anos do mestrado em educação na UCB, recebemos o professor doutor Carlos Alberto Torres, da Universidade da Califórnia, o primeiro pesquisador a publicar uma análise crítica da obra de Paulo Freire. O professor Torres falou sobre o papel das universidades na construção de cenários mais justos e lançou seu mais novo livro. Este novo livro é um relançamento de três livros que eu publiquei no Brasil na década dos 70, que foi uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. E a importância deste livro é que, como Paulo Freire estava proscrito no Brasil, muita gente teve a oportunidade de ler Paulo Freire através destes livros. Este livro é uma guia de leitura crítica do Paulo Freire. Agora, o pensamento de Paulo Freire, que é um pensador da América Latina e do Brasil, agora patrono da educação brasileira, é um pensamento muito complexo que requer muitas mediações. Sin embargo, para sintetizar, há três elementos fundamentais no pensamento de Paulo Freire. O primeiro, um elemento epistemológico, o argumento de que a gente tem um saber, tem um conhecimento. Este conhecimento é algo fundamental para que a gente se adapte e progresse na vida. O problema, especialmente a gente que não teve acesso à educação, é que tem um conhecimento e sabe, mas eles não sabem que sabem. Então, a hipótese epistemológica do Freire é criar as condições para que a gente redescubra o seu próprio conhecimento. Segundo, o problema metodológico. Uma vez que você crê um modelo que facilite esse descobrimento, a gente começa a avançar mais e mais em seu próprio conhecimento e na transformação da realidade. E aí sai o modelo da palavra geradora, o modelo dos temas geradores que foram tão influentes na década de 50, 60, 70. E, finalmente, um pensamento ético. Não se pode praticar a educação sem uma ética. E, no caso de Paulo Freire, uma ética pós-colonial. São absolutamente decisivos, importantíssimos. Deixe-me dizer o seguinte. Paulo Freire é um representante da educação popular. A educação popular é um modelo desenvolvido na América Latina por todo o século XX. E, claramente, nos 50, 60, 70, Freire e todo o movimento da educação popular no Brasil foi um grande momento da educação popular. Hoje, no século XXI, na América Latina, os movimentos sociais são este novo momento da educação popular. São de uma importância decisiva. Por quê? Primeiro, porque foram os que confrontaram e derrotaram ao neoliberalismo. Segundo, porque ampliam os espaços de deliberação política e social. Terceiro, porque respondem a projetos que não são só a defesa de certos interesses sectoriais, mas a defesa do planeta, a defesa do país, a defesa da floresta, a defesa de todos os que precisamos ter para que nossos filhos e nossos netos possam sobreviver a este planeta. Finalmente, porque são um conjunto de posições éticas e políticas que questionam o pior da política pública latino-americana, que é a corrupção, o amiguismo, o intento da gente de utilizar o Estado como um modelo de creação de capital privado. Os movimentos sociais são absolutamente fundamentais para a construção da democracia, uma democracia participativa, multicultural e planetária. Esse é o tema exacto desta discussão sobre a educação em novas arenas, e hoje vou falar desse tema. É um tema muito complexo, mas deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, a universidade não só reproduz o conhecimento, mas tem que criar conhecimento. Pelo tanto, o que é central na universidade é a pesquisa. Uma universidade de qualidade, que tem pesquisa, que vincula graduação por graduação, que vincula ensino com pesquisa, e que cria todo um conjunto de jovens e adultos cada vez mais interessados no conhecimento para a transformação da realidade. Pablo Freire, eu e muitos outros, venimos de um pensamento histórico que define o processo de conhecimento não só por um prazer, que também é, não só por um intento de ampliar as fronteiras do conhecimento, nós só criamos pesquisa e ensino para transformar a realidade. A universidade tem que fazer o mesmo. Finalmente, está muito claro que agora, no século XXI, a universidade tem muitas mais responsabilidades que no passado. Está muito claro que há transformações das funções políticas, sociais e educativas da universidade. E está muito claro, ademais, que a universidade está passando por crises muito importantes. Eu vou falar da crise de hegemonia, vou falar da crise institucional, etc., da universidade. Então, claramente, a universidade é um dos últimos reductos da liberdade no contexto do capitalismo salvagem que vivemos. Por tanto, a responsabilidade da universidade em criar cidadãos que conheçam a realidade, estem dispostos a transformá-la, é fundamental. E agora, com as transformações do mundo inteiro, criar cidadãos também globales que sejam capazes de entender a democracia cosmopolita. A responsabilidade da universidade é fundamental. É uma muito boa pergunta, mas, como eu passado mais de 40 anos estudiando filosofia, ciência política, economia, educação, tenho que responder de uma maneira ligeiramente diferente a sua pergunta. Primeiro, os clássicos do pensamento social. Sem a volta às fontes da filosofia, da sociologia, da antropologia, não podemos aprender. Os clássicos, aunque hayan sido continuamente conformados por seu meio ambiente, por seu contexto social, han durado no pensamento porque são clássicos. Freire seria um clássico mais contemporâneo que Aristóteles, mas os clássicos são fundamentais. Se um não lê os clássicos, então, não pode entender a realidade. Agora, você me pergunta os contemporâneos. Bom, na América Latina há havido um conjunto de pensadores que criaram a teologia, a liberação, que criaram a filosofia, a liberação, a educação popular e também um modelo muito importante que foi a imagem de um modelo de desenvolvimento que não seja dependente, é dizer, um desenvolvimento independente. Hoje por hoje, os grandes pensadores estão disseminados em todo o mundo. se um não vai pensar em ciências sociais, em os europeus, eu diria, bom, claramente, Havermas, Simon Baumann, me imagino que Immanuel Wallerstein entre os americanos, mas, entre os latino-americanos, está surgindo uma nova geração. E essa nova geração tem que fazer as transformações que estamos esperando nesta geração. eu diria que no passado, você tem desde Che Guevara até Marti, pensando em Cuba, tem a Adriana Puyros, que já está vinculada na Argentina para a parte da educação política já no Senado e no deputados. Tem um conjunto de pessoas que têm feito grandes contribuições enormes, Mariátegui em Perú, etc. É a dizer, a resposta a essa pergunta não a tendria que dar eu, que eu tenho passado 40 anos trabalhando nisso. Essa é a resposta que deveriam dar os jovens e adultos que estão começando a estudar a educação contemporânea e dizer quais são os que os interpelam, os que os educam, os que os seducem, os que os provocam para um pensamento liberador. Essa resposta é a resposta dos jovens. A minha é certamente a resposta dos clásicos.